A primeira chance foi do Galo no ginásio do Olivar Lavarda, mas o Pato também buscou o gol. Pato e dois vizinhos duelaram pela terceira rodada da Série Ouro na noite da quarta-feira. O Galo invicto na competição e o Pato querendo se recuperar após a derrota para a CEL. O torcedor comemorou quando Gregory bateu de longe Cabreúva, deseou para superar o Bério, o Pato 1 a 0. O jogo seguiu aberto, com chances para as duas equipes. Na reta final do primeiro tempo, Cabreúva puxou o contra-ataque e deu um biquinho para fazer o segundo dele do Pato, 2 a 0. Na segunda etapa, o Pato começou perdendo esta chance com Sinuê. O Galo tentava o primeiro gol. Neste lance, Luquinha parou em cima da linha. Mas foi o Pato que fez o terceiro. Luciano roubou a bola e Sinuê, enfim, marcou o dele. 3 a 0, Pato Futsal. Na reta final, o Pato teve a chance no tiro livre. Luciano mandou para fora. E Beissola parou no travessão. Com o goleiro linha, o Galo descontou com Douglas Jesus, 3 a 1. Mas apesar do esforço nos minutos finais, o Pato conseguiu segurar o placar. Pato Futsal, 3, 2 vizinhos, 1. O Pato volta a vencer o Galo após dois anos. Na tabela, os dois times seguem na parte de cima, agora com seis pontos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.